O maior milkshake de Nutella do mundo. 10 mil calorias. Olha, o vídeo de hoje é mais um react do Corbucci Eats. Vocês pediram demais, demais, demais. Sério, vocês me bombardearam de mensagem. Então eu falei, vamos fazer mais react. Só que eu confesso que eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu já fiquei um pouco assustada, né? No primeiro react, vamos ver o que vem pela frente. Vem comigo. Eu vou fazer uma invasão leal. E eu não vou te avisar, não, que eu vou pegar no flagra as coisas. Não come. Não tem condição. Você é um monstro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a nutricionista Thaisa Leal. Já chega dando like, se inscrevendo, porque tem muito conteúdo incrível por aqui. Seja de entretenimento, lifestyle, coisas mais sérias, conteúdos realmente relevantes que vão te ensinar algo. Então, já chega chegando. E já vamos direto pro vídeo. Vou deixar o link dele aqui na descrição, mas vamos reagir junto. Gente, no início eu achei que era uma fábrica. Não, vou voltar. Pera aí, deixa eu voltar. Eu não sei por que. Eu achei que esse galo era uma fábrica. Louca? Sim, com certeza. Ele que fez, então. Entrou no Guinness? Fala, galera. Bem-vindos ao Corpo Tits. Bora que eu tô com fome. Você sabe que dia. Bora que eu tô com fome. Isso é ótimo pra ele. Deve estar sempre com fome, né? Que dia que é esse? Hoje é quinta-feira, onze da manhã. É dia de... Desafio. Isso aí. Aí tá certa. Dia de desafio. E eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal. E vai ser brutal. Dessa vez vai ser brutal. Galera, eu vou fazer o maior milkshake de Nutella do mundo. Nunca vi nenhum milkshake gigante de Nutella. Então eu acho que esse aqui vai ser. E pra isso, pera aí... Ô, Atme é o maior milkshake de Nutella do mundo. Eu nunca vi nenhum, mas acho que esse aqui vai ser. Temos muito sorvete, muito leite. Leite fácil. Cinco potes de sorvete, leite. Não tinha uma coisa grande de Nutella, nem tinha. Então eu trouxe vários pequenininhos. É isso. Agora é só misturar tudo fazendo milkshake gigante. Eu acho que vai dar pelo menos oito litros. Né? Eu vou listar pra vocês aí na tela as calorias. O que eu vou contabilizar depois. Dez mil calorias. Amigo, você sabe que você bota inveja em muita gente. A gente tem inveja. Depois, não sei nem quanto que tem aqui. Aqui tem sete litros e meio de sorvete. Cada potes tem um litro e meio. Tem mais de meio quilo de Nutella. Três litros de leite. Eu acho que eu não vou usar todo o leite. Depende. Vamos ver, beleza? E pra aí... Esse tanto de leite de uma vez é revertério na certa? É revertério na certa. Essa é a prova de que ele não é intolerante. Nossa, gente. Vocês... Eu morri de rir com os comentários de vocês no meu último vídeo, né? De reaction. Aí teve um ele toma azeite. Pra sair. Falei, ah, lubrificante. O que a gente vai fazer? Onde que a gente vai fazer esse milkshake? É a esposa dele? Coitada, ela deve sofrer vendo isso. De inveja de poder comer tudo e o que acontece depois com ele. Em outras edições... Isso é pote de decoração. Esse aqui, eu acho que cabe 9 litros. Eu vou demonstrar a capacidade deles pra vocês. Ele é de vidro. Ele é extremamente frágil. Eu espero que ele sobreviva. Pelo menos um, dois ou três vídeos, né? Dependendo do que a gente for fazer aqui. Faz o seguinte. Já deixa a sugestão aí do que a gente pode fazer nesse tipo de pequeno cocorrute. Beleza? Balde de pipoca. Hum, o que você faria nesse baldão? Pra mim, pipoca precisaria ser cinco desses. Tanto que eu amo pipoca. Vou demonstrar a capacidade deles pra vocês, né? Pra ver quanto que tem, mais ou menos. Pra isso, nossa queridíssima balança está a pocha. Não, a balança dele tem que ser até aquela de açougue, né? Ou seja, o pote pesa 800 gramas. E pra ver, mais ou menos, o peso dele, eu vou encher... Aquela balança pequenininha, não tem vejo com ele, não. É balança de carga pra pesar a comida dele. Ok, já começou bem com o cocorrute. Isso aí, derrubando tudo. Cinco litros. Quase metade. É um pouco mais que a metade. Ó, eu acho que eu vou encher o milkshake mais ou menos até aqui. Acho que um pouquinho mais. Né? Pra ver se eu consigo tomar ele, porque senão vai transbordar, beleza? Vamos ver quanto que tem aqui. Sete litros. Bom, sete litros, né? Dá pra fazer um belo milkshake. O que eu faço agora? Pô, então eu tô gravando com o negócio miojo ali, né? Faz o seguinte, se você não conferiu o vídeo da semana passada, que foi com miojo, confira aí o recard. A gente vai atualizar aqui, ó. Milkshake de Nutella. Beleza, vamos lá. É, mas é a carinha que eu vou ficar depois do desafio. Ah, então ele fica passando mal. É, eu quero o corpo. Então, vamos lá. Diquidificador. Eu tô achando ele fofinho nesse vídeo. Ele tem uma cara de, né, de draga, de coisa... Mas ele é um cara bacana, um cara doce. Ah, tem a balancinha. Vai ter que fazer quantas vezes no liquidificador? Falar nisso, o Corbucci me notou, ele comentou no vídeo anterior, eu falei assim, gente, eu posso fazer uma invasão leal na casa dele, porque eu tenho um quadro invasão leal aqui no canal, onde eu vou na casa das pessoas, mas o objetivo é ajudar ela a reeducar a alimentação e emagrecer, né? Que é o meu maior foco de trabalho. Mas a gente pode fazer uma invasão leal no Corbucci pra ver como é que é a casa dele, a geladeira real, entendeu? A gente quer que verdades... E ele falou, pode fazer, então eu vou lá. É Brasília, não é? Eu vou lá em Brasília. Eu vou fazer uma invasão leal. E eu não vou te avisar, não, que eu vou pegar no flagrascoisas. Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido? Cês querem? Comenta aqui. Acho que tá preso dobrado, né? Acertou. Deu muito bem? Deu muito menos. Deu muito bem? Deu muito bem? Deu muito bem? Deu muito bem? Não. Tá sem que tire. Ó, cês que perguntam como é que é o Corbucci depois dos desafios. Que horrível. Ai! Agora o leite. E por último... Tudo que entra, sai. Também teve outro comentário, como é que era? Corbucci, bota uma no vaso. Isso sim, era uma coisa dessa. Eu não gosto de Nutella, acredito? Eu sou louca. Não é possível! Não é possível! Não é normal. Não é normal isso. Talvez. Não gosto mesmo. Acho que eu não gosto de avelã. Apesar de ter um cheiro só de avelã, né? Gente, ele me alimenta, tá? Cara, às vezes eu fico irritada com o meu noivo, sabe? De ele ficar comendo tanto de besteira na minha frente, porque é uma tentação. Imagina ser esposa do Corbucci? Não é de Deus. Gente, é muita coisa. Como é que vai caber nele? Que mulher corajosa, né? De apoiar isso. Que depois ela sofre as consequências também. Como é que esse cara passa a noite? Nossa, fiquei até arrepiada. Sabe esse negócio assim? Ai, eu comeria um baldão desse aí. Gente, não come. Não come. Não tem condição. Como é que não vai enjoar? É inveja do meu noivo. Poder comer isso tudo. Meu Deus, tá quase. Não, não. Tá aceitável? Tá. Completar com leite? Bom, acabaram todos os sorvetes. Não tava até sobrou um pouquinho, mas não atingimos o nível. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma gambirá aqui e completar com leite. Só pra chegar aqui nos 7 litros, né? Mas eu acho que tava lá, porque tava bem consistente. Tava bem consistente. É. Você precisa solubilizar isso aí, meu filho. Senão não vai passar, não. Gente, se eu como isso daí, minha intolerância lá que tá... Ficou 5 dias. Ele parece meu shake. Olha só, eu me senti ofendida no último vídeo. Vários comentários. Minha filha, quem você pensa que é? Que você não sabe quem... Gente, eu não sabia quem ele era. Desculpa. Eu conheço agora e já adoro ele. Já considero pacas, tá? Mas eu não sabia. Eu não sabia que ele treinava pra dilatar o estômago. Por favor, não se sintam ofendidos comigo, né? Foi um vídeo que eu tô achando, assim, surreal e sensacional. Tá bom? Obrigada. Nossa, cara, tô nervosa. Muito gelado isso aqui. Tá muito gelado. Ó, tá bem imenso. Tá gostoso. Tá muito gostoso. Não, mas gostoso no início. Aqui, a cozinha, porque arrumar isso depois do desafio é triste. Então, daqui a pouco a gente volta. Por que será que é triste? Qual é a sua opinião? O que você acha que acontece com ele? Ele filma o pós do desafio? Como é que ele passa? Pra escorregar, né, cara? É quando você imagina o zastre. Ele caiu isso aqui. Caralho. Ai, tô nervosa, gente. Ai, ele vai botar relógio, cronômetro. Bota canudinho, meu filho. Ah, tem tempo? Não, do ser humano não, né? Mas você não é humano. Você é um ET. Um dragão. E aí, palpite? Do que é de tempo? É, se eu vou conseguir ou não. Ainda tem tempo, gente. Porque se não ficava aqui no canal de ontem. Brain freeze é meu nome. Como é que é magro esse menino? Nossa, tô nervosa. Meu Deus. Tô apagando bem na hora que eu tô nervosa. Gostoso? O início é gostoso. No final ele não vai aguentar mais. Tá gelando o cérebro nesse momento. Tá segurando? Me lembra aquele filme dos... Como é que é aquele... Divertidamente. Que na hora que a criança ia tomar um negocinho, o cérebro fica todo congelado. Arrotou? Me deu vontade de arrotar junto. Vocês também estão entendendo o que ele tá sentindo? Será que eu pego uma água quente? Não, toma a coca. Aquela coquinha que desentope tudo. Inclusive, também fui super criticada. Eu falei, ah, essa coca aí nem é zero dele. Só que eu acredito que a coca zero já é uma coisa da identidade dele, né? Olha só, eu sou nutricionista. Você acha que eu vou saber qual é a cor da coca normal, da coca zero? Achei que a coca zero, a embalagem ali era preta. Que bom que eu não sei. Sinal de que eu não fico tomando esse desentupidor químico. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O olho, ele tá vermelho. Podia ter deixado um tempo. Dá uma pausa. A gente deixa. Dá uma pausa e deixa a gente ficar na temperatura ambiente. Tudo bem. Gente, você tem noção que sorvete é muita gordura? Gordura hidrogenada? Não sei esse, eu não conheço essa marca, né? Os hipopótamos secretam uma espessa camada oleosa de fluido através de suas glândulas subdérmicas. Bota babador. Mas não babador pro corbute. Tem que ser um negócio aqui de barbeiro. Eu acho que o corbute fica um pouco do pé aí. Vou colocar uns agasalhos lá também. Uma dúvida assim, de leiga, né? Na vida normal. Porque assim, tá? Vocês falaram, ele trabalha pra dilatar o estômago. Corbute, se você estiver vendo esse vídeo, conta aqui pra gente. Porque eu não assisti ainda vários vídeos seus. Ele trabalha pra dilatar o estômago. Trabalho de anos. Beleza e tal. Aí, nos dias que ele vai fazer o desafio, ele fica sem comer, sei lá, quanto tempo. Ele se prepara pra conseguir comer aquilo tudo. Aquele volume todo de comida. E no dia a dia normal? Porque esse negócio já tá dilatado, gente. Ele já virou um saco sem fundo. Ele vai comer as coisas, não vai se sentir saciado. Né? Tenta filmar aqui, velho. É muito grande isso aqui, velho. Já passaram três minutos. E ainda não foi quase nada. Aí, bate aquele negócio. Aquela reflexão. Por que você tá fazendo isso na sua vida, cara? Porque, qual é a necessidade, cara? Daqui a pouco. Mais 100ml de espaço. Óbvio que vai, né, meu filho? Conta pra gente depois. Ai, eu tô com vontade de arrotar junto. Espaço. Tô vendo o pedacinho no fundo. Cara, tua esposa te ama. Tua esposa te ama muito. É pra seus caras ir pra sempre, pro resto da vida. Pra aparecer. Vê se dá pra ver o... Dá pra ver que chegou no fundo. Então, essa duradinha aqui, ó. 4 minutos, cara. Será que dá pra fazer menos de 10? Tá com a ponta, né? Se eu tentar pressar, eu sujo minha cara. Não, mas tá sujado. Tá sujado. Tá sujado. Tá sujado. O bigode tá ficando... Limpa não, meu filho. Só vai. O arroto é estratégia? Gente, vocês não ficam conegoso? Depois que você achou com a barriga muito gelada. Eu vou ficar morrendo de frio. Porque se eu quero acabar rápido, eu já entro embaixo do chuveiro quente. Olha só a história dos 4 litros. Som humano só cabe 4 litros. Isso quer dizer 4 Big Macs. Ah, uma baboseira. É muito barro. Você é um monstro. Cala gole e metade é árvore. Amigo. Menino, o pico de glicose que não dá agora, agora que eu parei pra pensar, a nutricionista que chora. Você é nutricionista também, né? Que doido você, meu filho. Isso é mil horas e ainda não deu 10 minutos. Isso não é arroto, não. Isso é um oivo. Pega a colher, meu filho. 19 segundos. Nossa, tô com muito frio. Muito cheio. Uh! O bucho tá gelado. Bom, é isso, galera. Esse foi o maior milkshake de Nutella do mundo. 7 litros em 9 minutos. 20 segundos, mais ou menos. A gente se vê no próximo vídeo, então. E se você não ganhou esse canal, se inscreve aí. Deixa o joinha. Segue nessa... Você não vai mostrar o pós? Concorda com o produto formato? E valeu! Eu esqueci de falar... O olho dele tá lacrimejando vermelho. Tá mordando no começo, cara. Então, beleza. Não trava o que eu tô transformando assim. Hoje é aquele dia... Você sabe que dia que é? Que dia que é aí? Dia de desafio. Foi mal. De novo. Eu adoro o que eu... Erro. Hoje é dia. Passou pra nós. Como é que consegue pensar com fome? Sei lá, quanto tempo que ele ficou sem comer. Aqui. Não consegue pensar. É... Pô, eu tô gravando com o negócio do miojo ali. Olha, a verdade é que essa galera que tem que jogar o lixo... O algaritre. A resfobre. O algaritre. Nossa, gente. Tudo que entra, sai, né? Tudo que entra, sai. Não sabe. O lixo orgânico... Principalmente os potes, você tem que enxaguar. Enxaguar. É comida. Menina, eu não sabia disso? É. Descobri há pouco tempo. Contar o pó, você também não contou pra gente. Que é o que a gente quer saber. Vamos ver os comentários. Tô mandando vocês tendo que fazer as comidas. Tipo Ana Maria Braga. Mano, tem hora que eu tenho medo do corbute dar um piripaque de tanta comida. Poderia... Olha que delicadeza. Bem cara de corbute. Poderia cortar um pedaço de mangueira de jardim e fazer um canudinho proporcional ao copinho dele. Faz um desafio de paçoca gigante. Junta as paçocas e coloca nesse copo grande. Gente... Sugestão. Mostra a barriga antes e depois dos desafios. Isso. Isso. E a minha segunda sugestão. A sua esposa falar no final como é que foi o pós pra ela. Contar como é que é te acompanhar nisso. Tia Bete entrou no copo desse cara e disse... Vou sair daqui. Esse maluco vai me deixar doente. Caraca. Gente, eu quero muito invadir a casa dele. E ele já me permitiu. Agora, vamos fazer uma força. Todos nós. Pra fazer isso acontecer. Pra gente ver uns patrocinadores. Pra fazerem acontecer o que, né? Da gente pegar um avião até lá pra ir gravar, né, Lucas? Com certeza. Produzir um conteúdo bacana pra vocês. Vocês querem? Então, comenta aqui. Queremos invasão leal no Corbucci. Mas eu queria muito saber como é que é a alimentação dele no dia a dia. Se vocês tiverem algum vídeo de algum vlog onde ele mostra a mal alimentação do dia inteiro. Como é que é o preparo dele. Me manda aqui. Porque aí eu vou assistir e reagir com vocês. Eu gosto de assistir na hora de gravar. Eu não assisti esse vídeo antes porque tem que ter toda a emoção, né? De assistir as coisas pela primeira vez. Mas é isso. Mais uma vez eu tô chocada. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Coma um direito. Tá? Coma um direitinho. Foi.